O que é a primeira vez que a gente vem a trabalhar? E dizem que é a primeira vez que a gente nunca esquece Está tudo vivo com vocês e voltem Estão curtindo a festa É a energia da galera, se espera assim Vamos lá no palco e vamos lá no palco e vamos lá no palco Vocês vão ver que é assim E aí E aí E essa pessoa vai cair 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 E grita E já não vai sentir essa luz E essa pessoa vai cair Agora E essa pessoa vai cair 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 E essa pessoa vai cair